O que aconteceu é que o primeiro tá bom O segundo da minha visão Vamos postar? É, praticamente a primeira de mim A gente vai fazer o primeiro que tá bom Você que tá gostando A gente vai fazer o sexto da final da minha visão Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Sacanagem Sacanagem Sacanagem, abriram o watch Abrir o watch pra ele Abrir o watch pra ele Abrir o watch Abrir o watch Aaaaaah Não morreu, não morreu Não morreu Olha lá viu Olha lá viu Olha lá viu Olha lá viu Aaaaaah 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 Aaaaaah